Olá povo abençoado do Brasil, eu quero dar uma palavra aqui pra vocês e dizendo que não é a maioria mas tem aí gente mal, perversa, que quer torcer o que você fala e gente que nem assiste o vídeo já vai fazendo comentário e tem os inescrupulosos, tem um aí que falou pastor, quer dizer que o senhor recebeu do céu a revelação? só o senhor tá certo? todas as nações do mundo e tá todo mundo errado? o seu inescrupuloso, maldoso, mal caráter, eu tô falando da realidade brasileira realidade brasileira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, tá aí os vídeos, declarou em alto e bom som as nações pobres tem uma outra realidade, onde as pessoas trabalham pra comer diferente da Europa e da América, onde gente tem reserva de dinheiro onde gente mora em casa confortável e até o pobre nessas nações tem ar-condicionado e calefação na casa não é aqui no Brasil uma comunidade, 5, 6 pessoas morando num cômodo de 6 metros quadrados vai lá ficar trancado 2, 3 dias que eu quero ver, ô linguarudo, ô maldoso e perverso o que eu estou falando é que o povo pobre tá sujeito a pragas, moléstias, vírus e bactérias e vou dar uma verdade, uma realidade o pobre anda de metrô, de ônibus e de trem e não tem sanitização, que é a proteção pra que se pragas, micróbios, vírus estiverem nesses lugares não pega, não tem, tem produtos de sanitização pra colocar em ruas, não tem agora chegaram 500 mil kits, agora, pra uma população de mais de 200 milhões se tivesse que ter acontecido alguma desgraça, já teria acontecido com milhões de mortos é isso que eu estou falando eu mostrei o povo da comunidade pra mostrar que eles estão à mercê e eles que sofrem, tá, com esgoto a céu aberto com pressão de bactérias, de vírus, de micróbios o próprio organismo cria uma resistência é isso que eu estou falando não estou falando outra coisa que não não estou dizendo que a pessoa pobre tem imunidade contra bactérias e vírus, não eu estou dizendo que eles zangariam uma estrutura pra isso e me parece que os especialistas estão dizendo que quando uma praga chega a 60, 70% da população ela para, ela cessa e adivinha quem é que está sujeito a tudo isso? são as pessoas pobres que não tem proteção nenhuma é isso que eu estou denunciando e termino aqui dizendo duas coisas a primeira eu tenho pedido a Deus e estou alertando que Deus livre o nosso país do caos social porque o instinto mais veemente estou repetindo é a fome e eu quero ver agora o pessoal sem salário como é que vai ser sem poder comprar comida e eu termino meus vídeos declarando isso que em nome de Jesus todas as previsões catastróficas de moléstias e de pragas sobre o Brasil caiam por terra que Deus guarde a sua vida e a casa de cada brasileiro dessas moléstias dessas pragas que campeiam no Brasil Deus guarde você Deus abençoe a todos e aí Obrigado.